A brincadeira de hoje vai ser com esses dois animais. E eles estão pintados desse jeito que é pra chamar muita atenção. Só quero lembrar que a tinta usada não faz nenhum tipo de mal. Não é nem um pouco prejudicial. No término da brincadeira, eles vão tomar um banho com água e vão ficar novinho em folha, tá certo? Hora da brincadeira! Por favor, habilitação, documento da moto. A senhora pode descer do veículo, por favor? Só é uma checagem rápida. Eu não vou tomar o tempo da senhora, não. Checando aqui só um minutinho. Uma vaca cor-de-rosa passando? Como é que é? Uma vaca cor-de-rosa passando, você viu? Eu acho que eu vou liberar o senhor. Uma vaca pintada ali, senhora. O quê? Uma vaca pintada ali. Tá. Nossa, uma vaca rosa ali. Uma vaca rosa ali. Ah, não sei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que é que eu? O que foi? Uma vaca, uma vaca, uma vaca rosa de bola azul. Aqui, André, senhor. Você ouviu uma vaca rosa de bola azul? Dá uma olhada. Aqui, ó. Desculpa, eu não tô vendo nada. A senhora bebe alguma coisa? Não, não bebeu. Não? Vou fazer um teste de bafômetro com a senhora. Agora eu tô bêbado? Não. Desculpa, é que é muito comum vaca rosa de bola azul, né? Não, comum não é, mas tava passando ali, né? Ok, ok. Beber a senhora não bebeu. Não, não. Mas a senhora andou usando alguma coisa, com certeza. Não é comum ver uma vaca... A senhora vai me desculpar, uma vaca... Olha aí agora, um cavalo, um cavalo, um cavalo azul de estrela rosa. Acabou de passar. Porque, na verdade, não é comum, entende? Infelizmente... Não, entendo, mas é que eu vi. Ah lá, um cavalo azul, ó. Deixa eu ver aqui. Ah lá, um cavalo azul com... O quê? Um cavalo azul com estrelinha. Ah, não. Um cavalo azul. Azul com umas estrelas. Verdade. Cavalo azul com estrela ainda. É, senhor. É, bem comum, né? Beleza. Olha, aparentemente... Ah, é essa vaca que você viu? Não, ela é uma vaca, uma vaca mesmo. É essa vaca que a senhora viu? Essa vaca aqui que a senhora viu? Você está me chamando de vaca? Não, eu não. É que ela disse que viu uma vaca. Não, senhor. Está vendo o maior entendido. Ele acabou de me parar aqui e passou uma vaca aqui, rosa, de bola azul. Parecida com essa? E eu tenho cara de vaca. Não, estou chamando a senhora de vaca, mas a cor é igual. Parece, né? Não estou dizendo que parece, não. Não estou dizendo que não é uma vaca, não. É uma vaca cor de rosa com bolinha azul, mas não estou dizendo que a senhora é uma vaca. Parecida com ela. Eu tenho cara de vaca. Você está entendendo errado. Essa é a vaca rosa. O quê? Me chamando de vaca? Você é louco? É desagradável. Você está passando na rua e você é chamada de vaca. Está me chamando de gorda? Senhora, eu não estou chamando a senhora. A senhora me chamou de vaca, sim. Eu não chamei a senhora de vaca. Não chamei a senhora de vaca. Chamou de vaca. Eu vi uma vaca. É, tá. Mas ela era igual. Ela é parecida, né? Igual.